Olá a todos, meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Estamos hoje aqui, mais uma vez, gravando um podcast para tratar de um assunto muito importante para as economias do Brasil e do Canadá e vamos tratar aqui no Brasil do conjunto de normas que estão servindo para atualizar a legislação mineral no Brasil. Eu vou apresentar os três debatedores de hoje e, em seguida, entramos no tema. Nós temos o doutor Afonso Barros da Cunha, que é da Advocacia Tavares Novaes, graduado para a Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador em 1992 e tem atuado desde então nas áreas de fusões, aquisições, contratos de mineração de direito societário e é pós-graduado em Direito Comercial Internacional pelo Instituto de Estudos Europeus de Tuim, na Itália, entre várias outras especialidades e também cursos no exterior. Temos também como debatedor o doutor Christian Galvão Davis, do escritório Levi-Salomão. Christian Galvão Davis também é advogado, sênior e do setor societário de fusões e aquisições do Levi-Salomão. Possui experiência em operações societárias de fusões e aquisições em diversos setores da economia, tendo que representar diversos clientes nacionais e internacionais na aquisição de sociedades ou de ativos e na formação de joint ventures. Trabalha na área de regulação de assuntos governamentais também, com foco na especialização nas áreas de direito mineral e ambiental. doutor José Henrique Paz, do Araújo Paz Advogados. José Henrique é advogado, formado pelo Centro Universitário de Brasília, o CEL com habilidade em Direito Civil e Comercial e Mestre em Direito e Política Mineral pelo Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, no Reino Unido. Sua experiência inclui o assessoramento de empresas na pesquisa mineral, mineração e assuntos regulatórios. Nós vamos abordar os principais tópicos dessa questão, que é muito palpitante no Brasil. Gostaria de iniciar perguntando aos nossos debatedores sobre a criação do ANM, que é um órgão independente, com novas fontes de receita. O que muda isso no cenário da legislação mineral brasileira? Vamos começar com o Afonso. Bom, bom dia a todos. É uma novidade que é muito bem-vinda, porque hoje em dia nós temos o DNPM como autarquia, um modelo mais clássico, e a ANM seria uma agência, um autarquia em regime especial. Então, com isso, o que se tem é que nós vamos ter um órgão mais independente, mais ágil, com recursos, inclusive, orçamentários específicos para conseguir maior agilidade, imprimir maior agilidade ao mercado. Essa era uma questão que já vinha sendo debatida, já se esperava a criação dessa agência, e o que sempre se questionou foi como se fazer para conseguir efetivamente implementar esse caráter de agência reguladora. O que o decreto, o que a nova legislação propõe, isso é bom frisar, não é a transformação do DNPM em uma agência reguladora. O que o decreto propõe é, exatamente, extinguir o DNPM e criar um novo órgão, criar uma nova agência. Então, é bom que se frise isso, não se trata de uma coisa, de uma transformação. Ele fala em extinção do DNPM, ele fala na criação de uma agência. Não é uma simples mudança de denominação. Muito bem. Vamos, Afonso, por favor, sua consideração. Não, eu concordo com o que o Afonso disse, o fato de o órgão ter uma diretoria colegiada, com cinco membros, com mandados fixos, também diminui, eles são nomeados pelo presidente, e aprovados pelo Senado, também diminui a interferência política em cima do órgão regulador, o que também é um ponto positivo. E a especificação clara de fontes de receita para o órgão também buscam resolver um problema grave que o DNPM sempre encarou, historicamente teve, de falta de recursos. Muito bem. Eu cometi agora um equívoco, o Christian falou em primeiro lugar, Afonso... Desculpe. Afonso falou em primeiro lugar, e Christian, logo em seguida, fez sua manifestação. Agora eu vou passar ao doutor Henrique, José Henrique Paes, para que também comente a questão da criação da Agência Nacional de Mineração, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a CCBC pelo convite para participar dessa discussão. A criação da agência, eu acho que é um ponto, se não unânime, quase isso, em todas as discussões, pelo menos que eu acompanhei sobre essas alterações que estão acontecendo na legislação do setor mineral, todos os participantes dessas discussões foram, manifestaram apoio à criação da agência. a agência é aguardada e a sua instalação para vir a funcionar como um órgão regulador com maior poder de fiscalização, com uma atuação mais efetiva na regulação do setor e também com uma, assumindo uma posição importante aí, normativa, né, porque grande parte do que a gente conheceu com esse decreto recente de regulamentação do Código de Mineração remete a resoluções que vão ser editadas pela agência, então nós todos estamos ansiosos aí para que a agência seja instalada e que venha a funcionar como um indutor aí do investimento em mineração no Brasil. Ou seja, a criação da agência é vista pelos especialistas como uma novidade bem-vinda para o setor de mineração. A questão é, a criação dessa agência foi precedida de consultas públicas, como é que isso aconteceu na prática? Pode continuar, José Henrique, depois passando para os colegas. Bom, o DLPM, o Ministério de Minas e Energia, a CPRM, junto com atores do setor produtivo e da sociedade civil, já vem discutindo isso. Na verdade, as propostas de reforma da legislação mineral já são mais antigas, mas, mais recentemente, isso se tornou mais ativo e o DLPM já veio ensaiando uma das funções que se espera que a agência vai assumir, que é a de fazer essas consultas públicas, enfim, e essas normas, elas foram, não as medidas provisórias, a que criou a agência, mas outras normas que, enfim, já vêm sendo submetidas a consultas públicas e participação dos players aí do setor para contribuir para a criação dessas novas normas. Cristian? Olha, eu acho que é extremamente positivo essa inovação de sujeitar, submeter a regulação da ANM a consultas públicas. O decreto que regulamenta o Código de Minas estabelece, mais ou menos, perto de 40 matérias que vão ser sujeitas à regulação da ANM. Eu não vou citar todas aqui, mas eu posso citar as mais importantes. As definições técnicas do que vem a ser um recurso mineral, reserva mineral, os requisitos a serem cumpridos por um relatório final de pesquisa mineral. Uma questão bastante relevante. Também, como vão funcionar os leilões eletrônicos. Nós vamos tratar mais especificamente desse assunto aqui para frente, mas são itens absolutamente relevantes para o setor que vão ser sujeitos a... vão ser regulados pela ANM. O fato de ela submeter isso a consultas públicas prévias, permite que o mercado participe também de como essa regulação vai sair. Então, isso é bastante positivo para o setor. Os colegas já trataram do assunto aqui. Eu acho que caberia só realmente enfatizar o quão positivo isso é para o mercado, para o setor de mineração. Porque isso sinaliza uma aproximação do órgão governamental ao setor. Isso, o que nós esperamos é que venha efetivamente se concretizar na forma de maior agilidade, na forma de normas e resoluções que realmente reflitam a realidade de quem vive o dia a dia do mercado do setor de mineração. Ou seja, a gente diminui a chance de você ter normas que sejam alheias ao que efetivamente acontece, às vezes, ou normas que sejam propostas tendo em vista um ideal legislativo, um ideal normativo que na prática não se reflete no mercado. Então, acho que a gente aumenta as chances de ter um corpo normativo mais alinhado com o mercado. sobre a manutenção da facilidade, relativa facilidade de obtenção de autorizações para pesquisa mineral no Brasil. Isso vai facilitar, vai melhorar? Como é que vai ficar o cenário daqui para frente? Christian? Bom, eu vejo essa... Eu acho que o mercado viu essa manutenção da relativa facilidade de obtenção de um alvará de pesquisa mineral como um dos pontos mais positivos dessa regulação, dessa nova legislação. Ele manteve as barreiras relativamente baixas que existiam no Código de Minas vigente. E havia um temor muito grande em projetos anteriores de que isso fosse ser modificado para um sistema que concentrava toda a pesquisa mineral na CP... praticamente toda a pesquisa mineral na CPRM e a disponibilização das áreas a privado seria por meio de leilões com informações sobre as áreas disponibilizadas não necessariamente confiáveis. Então, o fato disso ter sido deixado como estava certamente é um ponto que gera estabilidade e tranquilidade para o setor. Muito bem. Doutor José Henrique, suas considerações? Sim, a manutenção desses fundamentos e princípios do que nós já tínhamos na regulação do setor mineral, manutenção disso foi, na minha visão, o ponto principal dessa nova regulamentação que veio com o decreto. A gente sabe que algumas propostas chegaram a ser descontidas por meio de projetos que foram enviados para o Congresso Nacional, mas hoje nós sabemos que está assegurado o direito de prioridade para acesso aos títulos de direitos minerários e está garantido também a continuidade da titularidade para quem faz a pesquisa para poder negociar seu título ou se tornar o titular do direito de lavra. essa isso como eu falei para mim é o ponto principal é estabelecer uma segurança de forma definitiva para quem atua no setor mineral. Muito bem. com relação aos leilões eletrônicos para as áreas desoneradas isso constitui fonte de receita para a nova agência e ainda reduz as chances de áreas desoneradas sendo obtidas para finalidades especulativas isso também é um ponto positivo qual é a visão de vocês podemos começar pelo doutor Afonso? Sim não novamente é muito positivo isso porque a partir do momento que você como empresa você precisa se preparar para esses leilões você fazer isso com um intuito meramente especulativo fica mais difícil e aí de fato como uma das questões que como a gente já disse aqui que preocupam o mercado e o governo como tornar a nova agência sustentável claro também é bem-vinda a notícia de que você tem uma fonte a mais mas eu queria eu queria salientar uma outra questão que não é só a questão financeira para a agência hoje em dia por exemplo a gente já tem na consolidação normativa do DNPM a gente já tem um artigo que fala que não é as propostas escolhidas elas não são só com base na questão econômica elas também são com base são escolhidas com base em propostas técnicas então o que eu gostaria de salientar é que a tendência é que nós tenhamos não só propostas mais interessantes economicamente financeiramente como também aquelas porque isso também vai ser analisado aquelas que tenham melhor condições de aproveitar tecnicamente jazida aquelas que tragam projetos de menor impacto ambiental então acho que isso no fim das contas também também vai ser olhado não somente a questão financeira muito bem doutor Cristian suas na realidade eu não teria muito o que adicionar ao que o Afonso disse isso certamente é uma é outra medida bastante positiva e o fato de se ater a critérios técnicos e econômicos possibilita ou aumenta a chance da entidade que assumir a área desonerada vá efetivamente minerar em vez de apenas adquirir o direito para vendê-lo a terceiro tudo bem doutor José bom eu acho que o que está sendo proposto esses leilões para áreas desoneradas é uma forma bastante interessante de enfim de disponibilizar essas áreas para as empresas de mineração e essa avaliação de potencial de atratividade é um acrescenta mais aí esse modelo que está sendo proposto o fato de retirar discricionalidade porque na prática o sistema que ainda está em vigor hoje dos processos de disponibilidade dá uma margem muito grande de discricionalidade para o DNPM então eu acho que a competição e levando em conta o potencial de atratividade de cada área vai ser mais interessante tanto para os investidores enfim para o setor produtivo como para o interesse público que vai de alguma forma ter um ganho por essa concorrência de ter melhores propostas técnicas e eventualmente a receita financeira também então eu acho que essa é mais uma novidade positiva que nós estamos que nos está sendo apresentada aí um outro ponto positivo que tem sido discutido pelo segmento é a possibilidade de continuidade da pesquisa mineral após a conclusão do relatório de pesquisa que instrui o requerimento de concessão de lavra de exploração o que que os nossos debatedores acham disso começando pelo doutor José Henrique pode continuar na sua explanação bom essa essa questão aí da possibilidade de continuidade da pesquisa na prática a gente sabe que em alguns casos o DNPM já vinha permitindo já vinha concedendo essa autorização especial de pesquisa mas que era uma construção que vinha sendo feita já há vários anos mas o fato disso estar positivado agora está lá no texto do decreto isso para as empresas de pesquisa mineral é assim é importantíssimo a gente sabe que o a análise do relatório final de pesquisa a realização de vistorias isso é um processo que leva tempo às vezes tem exigências para serem cumpridas trabalhos adicionais para serem feitos isso é uma coisa os requisitos para aprovação do relatório final de pesquisa vão estar em discussão o que não impede que a empresa consiga inclusive isso contribui para a captação de recursos para que se agregue valor aos projetos por meio do refinamento dos trabalhos de pesquisa nessa fase então o que vai ser é importante também para agregar informações ao plano de aproveitamento econômico muito bem doutor Afonso eu concordo com o José Henrique porque justamente ao você permitir que após a entrega do relatório final de pesquisa você continue tentando melhorar os dados técnicos do projeto isso de fato torna maior a chance de você conseguir investidores para investir no projeto claro só um detalhe que vale a pena ser mencionado é que você entrega de acordo com o decreto você entrega o relatório final de pesquisa mas aqueles dados que você obtenha depois caso você continue pesquisando eles não vão para o relatório final de pesquisa eles vão eles vão ser incorporados vão ser utilizados no plano de aproveitamento econômico da jazida mas enfim mas o importante frisar é que é mais um instrumento mais uma forma de você tornar o projeto mais viável tornar mais fácil você obter investimento para essa atividade porque a gente sabe que todo esse trabalho de pesquisa é um trabalho que é muito custoso e que muitas vezes é feito sobre uma taxa muito grande muito alta de risco bem doutor Christian Deis as considerações é um outro ponto positivo e na realidade quase óbvio que foi trazido nesse novo marco porque não havia motivo nenhum para não permitir que pesquisas continuassem após a entrega do relatório de pesquisa tinha sido proposto isso inicialmente na medida provisória 790 que caiu e eu imaginava eu estava vendo isso como um ponto negativo felizmente foi trazido de volta no decreto e certamente isso como os colegas já disseram agrega ao conhecimento do minerador do ativo dele e aumenta o valor do ativo para fins de inclusive de eventual oneração do direito minerário posteriormente ou de aumentar a atratividade dele para investidores caso haja necessidade de captação de recursos então não há nenhum ponto negativo nessa alteração só apenas positivos muito bem um outro ponto também que merece ser abordado é a inclusão dos conceitos técnicos internacionalmente utilizados na medição de recursos e de reservas minerais suas opiniões sobre isso vamos começar doutor Afonso esse ponto era tradicionalmente uma uma questão difícil a ser enfrentada pelos projetos de mineração no país quando se tratava de tentar atrair investidores estrangeiros porque a forma como essa pesquisa é feita nos principais mercados de mineração e aí vamos dizer principalmente Canadá Austrália eram métodos eram técnicas que conseguiam dar muito mais segurança aos investidores sobre o que efetivamente se encontrava sob o sol porque você tem um inferimento você tem uma você consegue ter uma noção de que há uma jazida mas você não consegue de imediato saber exatamente o que tem embaixo do sol está escondido então você precisa por isso você precisa do prazo da pesquisa mineral e o que acontece é que muitas vezes quando um minerador uma empresa mineradora brasileira se apresentava investidores estrangeiros na tentativa de obter o investimento os investidores olhavam e falavam assim olha mas isso aqui que você está me apresentando é diferente do que a gente costuma fazer aqui então na verdade a gente está comparando maçã com laranja então o que você está me me apresentando não é o suficiente para eu ter segurança de que eu posso investir naquilo que já é per se já é pela sua própria natureza uma atividade de risco então de novo é muito bem-vindo a tendência é que isso venha a facilitar o aumento desses investimentos a fase de pesquisa ela é uma fase que traz muitos custos muitas despesas provavelmente as empresas que começarem a utilizar na fase de pesquisa esses conceitos técnicos internacionais pode ser que seja uma forma mais cara são técnicas que exigem mais recursos mas e aí a depender de como a agência venha a normatizar a atração desses recursos desses investimentos pode ser inclusive que o próprio custo decorrente da adoção dessas novas técnicas possa ser embutido dentro do financiamento de forma que a gente consiga viabilizar uma pesquisa feita por empresas que às vezes não tem o recurso para fazer a frente a isso por isso é Henrique bom eu concordo com o que o Afonso disse essa terminologia de recurso medido indicados inferidos que ainda está em vigor não é não é suficiente para o que o o que o mercado demanda principalmente se a gente falar de empresas que têm suas ações negociadas em mercados de valores imobiliários então a adoção desses padrões para definição de recursos e reservas valoração de ativos minerais isso aí contribui muito para assegurar o maior grau de as informações sobre esses ativos então o que é extremamente positivo que o isso passe a ser adotado aqui no Brasil para enfim colocar a nossa legislação no nível do que há de melhor em termos de melhores práticas enfim em todas as atividades aí do debaixo desse guarda-chuva aí da mineração doutor bom eu acho que os colegas praticamente exauriram o tema certamente isso vai ser muito positivo especialmente como disse como disseram os dois para investidores estrangeiros para que os padrões de demonstração de resultados sejam uniformes entre países agora isso ainda está sujeito a regulação da ANM e aí eu volto a questão da consulta pública é muito importante que isso seja bem regulado pela ANM e tenha efetiva participação do mercado para que essa regulação saia de forma a garantir essa segurança para investidores um outro ponto muito importante que vem no bojo dessas novas regras da mineração no Brasil é a possibilidade das concessões de lavras serem oferecidas como garantias a financiamentos o que que os nossos debatedores acham vamos começar doutor Afonso bom de fato essa essa menção expressa a possibilidade de se oferecer o título minerário as concessões de lavra como financiamento é uma boa notícia porque esse tradicionalmente era um gargal para a obtenção de investimentos no setor minerário principalmente por parte de pequenas e médias empresas que não tinham os recursos necessários para começar a desenvolver a atividade o problema é que o código minerário no artigo 55 ele determinava que a concessão de lavra só poderia ser transmissível a quem fosse capaz de exercê-la então se você fosse pensar que um minerador tentasse oferecer a concessão de lavra a um banco em troca de um empréstimo por exemplo o banco não via muito interesse nisso porque se ele tivesse que executar essa garantia ele ia fazer o que com a concessão de lavra já que o código diz que só pode deter o título quem efetivamente vai fazer a lavra e fora isso que no decorrer da atividade da mineração existem vários momentos ou várias questões que podem suscitar penalidades por parte do governo e que podem em última instância levar a caducidade do título ou seja isso tornava o título minerário um título extremamente vulnerável que perdia o atrativo para a obtenção de financiamento naqueles moldes mais clássicos de penhora como se previa então hoje em dia com essa menção expressa que vai ter que ser regulamentada por resolução específica por parte da agência a gente começa a ver um novo horizonte para a modernização do setor e a captação de maiores investimentos obrigado doutor Christian Davis por favor seus comentários eu acho que um ponto interessante sobre a questão de oneração é positivo claro que o decreto traga expressamente a possibilidade de oferecimento da concessão de lavra como garantias para financiamento agora um outro ponto que tem a ver mais com interpretação do direito que pode ser bastante interessante é o artigo seguinte do decreto que fala que remete a resolução da ANM hipóteses de oneração de direitos minerários ele não especifica ele não fala em concessão de lavra de forma que vai ser interessante ver o que vai ser proposto e as consultas públicas que vão a consulta pública que vai anteceder essa resolução mas é possível que a intenção aqui seja abrir o rol de direitos minerários que podem ser onerados bem doutor José Henrique passa bom primeiro eu quero concordar aqui com o que o Afonso disse inúmeras vezes a gente já fez essa pergunta de o que o agente financeiro vai fazer com uma portaria de lava certamente dentro dos bancos também eles devem ter uma resposta melhor para isso mas a e complementando o que o Cristian disse nós estamos curiosos aí também para para ver o que que virá da agência nessa questão de oneração de direitos minerários que é mais amplo do que penhora de concessão de lavra e esperamos aí que nessas averbações aí de onerações de direitos minerários a agência vá considerar alguns instrumentos que a gente tem usado corriqueiramente aí contratos de streaming algumas formas de opções aí para transferência de direitos minerários e se isso vier a bem do investimento no setor será muito bem-vindo ótimo e temos a questão do SEFEM aumento de base de cálculo e em alguns casos da própria alíquota qual é a posição dos nossos debatedores vamos começar doutor José Henrique bom o ideal seria que essas modificações estivessem vindo no contexto de uma discussão mais mais ampla aí da da tributação que incide nas atividades de pesquisa mineral e lavra como um todo mas nós sabemos que falar em reforma tributária não é não é simples isso foi objeto de debate quando as medidas provisórias passaram pelo congresso e evidentemente quando a gente fala de aumento de base de cálculo e de alíquota ninguém fica satisfeito mas na prática o que eu tenho visto é que isso é uma análise que tem que ser feita caso a caso eu ouvi de pessoas de empresas de mineração que esses aumentos aí teriam um impacto significativo em determinados projetos aqueles projetos marginais ali muitos devem ter ou alguns podem ter voltado para a gaveta mas em outros foi uma questão de adequação claro representa um impacto mas não chega a ser significativo vamos ver se mais para o futuro se se vier também uma discussão mais ampla sobre a tributação do setor também vai ser bem vindo bom complementando o que o José Henrique falou assim só para a gente ter uma ideia da importância da ordem de grandeza do que a gente está falando segundo o Ministério de Minas e Energias o setor pagou em 2017 1,8 bilhões de reais em CFEM o setor de mineração representa 4% do PIB brasileiro então assim isso dá uma ajuda a dar uma noção da importância da discussão da CFEM é claro aumento nunca é bem vindo mas também não se pode dizer que sejam surpresas isso já era uma coisa que já se imaginava que ia acontecer só tocando num ponto diferente com relação a esse assunto que é o fato de que foi inserido o conceito de municípios não produtores que passariam a ser beneficiados com 15% do recolhimento da CFEM ou seja não só os municípios que produzem onde você tem a produção minerária onde o impacto da atividade é mais óbvio mas também aqueles outros municípios às vezes onde você pelos quais passa um minério adulto ou por onde transitam caminhões carregando minério esses municípios começam a ser então também beneficiados pela CFEM no sentido de tentar compensar eventuais impactos negativos isso a meu ver sinaliza como uma tentativa de aumentar o nível de sustentabilidade da atividade no Brasil rearranjando quem vão ser os beneficiários da contribuição também doutor Christian bom eu concordo exatamente eu tive exatamente as mesmas respostas ao perguntar para operadores para players no mercado sobre CFEM as mesmas respostas que o José Henrique teve gente que falou isso atrapalha meu projeto vai voltar para a gaveta e teve gente que falou impacta mas claro qualquer aumento de custo impacta mas não tão substancialmente eu acho que tem que ser considerado também que o aumento que passou a vigorar ele é mais sutil mais ameno do que aumentos que já foram propostos e discutidos anteriormente e também nós não podemos deixar de olhar para um lado positivo que 7% da receita de CFEM é atribuída a ANM então é outra outra fonte bem definida importante de recursos para a nova agência que vai precisar deles então apesar de ser um aumento de custo ela não deixa de ter seus aspectos positivos e ela também não foi tão aguda quanto poderia ter se esperado em discussões anteriores muito bem finalmente importante saber quando será efetivamente instalada a nova agência e que efetividade ela terá se estará o órgão suficientemente aparelhado para cumprir suas atribuições de sua instalação qual é o prazo para isso estar plenamente funcionando bom é acontecendo na legislação mineral e esse momento é aguardado ansiosamente por todos nós na verdade nós estamos na etapa de submissão dos nomes que foram indicados ao senado para a posterior sabatina e a agência possa ser instalada por meio de decreto na verdade não há um prazo para isso a gente deve esperar mais algumas espero que semanas para que isso aconteça porque a partir da instalação da agência os primeiros meses vão ser decisivos porque como o Christian falou o novo decreto regulamentar ele faz aponta para uma série de dispositivos que vai depender de regulamentação pela agência então e dentro desse espírito de participação da sociedade das empresas da sociedade civil para contribuir para isso e eu tenho certeza que isso vai acontecer da instalação da agência e nós vamos acompanhar isso para dar nossas contribuições também também doutor Christian é muito importante que os cinco cargos de diretoria sejam pessoas altamente técnicas a expectativa é que isso ocorra e além da questão da diretoria do decreto de instalação também uma questão de pessoal que tem que deve ser abordada tem que ser chamado um concurso público porque a ANM vai ter uma série de atribuições a mais do que o DNPM quando foi extinto o DNPM ele já tinha mais ou menos um terço do seu pessoal já com direito à aposentadoria com um terço de pessoal a menos e o número de atribuições que tem vai ser como como disse o José Henrique os primeiros meses de atuação do órgão vão ser cruciais é muito importante que ele esteja bem aparelhado para exercer as suas funções e a gente também tem que acompanhar se isso vai acontecer nos próximos semanas ou meses doutor Afonso concordando com o que os colegas disseram só enfatizando que bom esse período que a gente espera que vá levar para a implementação da agência por todas as questões que eles mencionaram aqui a gente pode também talvez seja otimismo seja um esforço para se seguir um nível maior de flexibilidade de alinhamento com o mercado a meu ver a gente vê muito dessa vontade de trazer para o processo agilidade maior uma flexibilidade enfim e quando a gente fala dessa questão do aparelhamento da agência do pessoal que é necessário a gente tem entra em discussões que sempre sempre se discutiu como melhorar ou tornar mais eficaz a fiscalização por parte do DNPM por exemplo e a partir do momento em que você não tem mais DNPM você vai ter uma agência reguladora que tem uma série de características diferentes como é que você faz isso como é que você inclusive garante o orçamento para que você possa implementar as mudanças do plano de carreira que são necessárias porque agora você está tratando de uma agência reguladora então você tem um plano de carreira definido que é diferente do plano do DNPM então você precisa garantir orçamento para isso também para que você efetivamente não morra na praia você extinguir o DNPM e criar uma agência que não seja capaz de entregar para a sociedade para o mercado aquilo que ela promete muito bem nós fizemos aqui um apanhado geral sobre a nova legislação da mineração no Brasil que é um segmento econômico muito importante e também no Canadá contamos com três especialistas doutor Afonso Barros da Cunha doutor Christian Davis e doutor José Henrique Paz a questão está apenas começando já fica aqui o convite da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara para que nós voltemos ao tema com vocês na medida em que o assunto caminhar e a agência estiver em pleno funcionamento para analisarmos se efetivamente na prática os resultados obtidos estão sendo aqueles que o mercado efetivamente espera agradeço a presença de vocês todos e convido aos ouvintes que fiquem ligados nos podcasts da Comissão de Assuntos Jurídicos muito obrigado a ver e a Legenda Adriana Zanotto